Duas grandes confeiteiras que agora a gente vai descobrir quem vai ser escolhida de Chef Elza. Chef Elza. Bem, nós estamos com duas sobremesas que tivemos algumas falhas, né? As duas tiveram. Mas estão de parabéns por ter executado. Mas hoje, essa pessoa me conquistou pelo sabor do creme. Tá muito bem executado e pelas carolinas, que foi a Andresa, tá? Então você fica, certo? E você, possivelmente, vai ter a repescagem, tenta novamente, tá? Mas você também tem um potencial muito bom. Parabéns, Andresa. Você realmente teve essa sorte. Aproveite essa oportunidade. Muita sorte na próxima prova. Cheguei num ponto que ninguém tinha chegado, mas eu não consegui executar. Então aí complicou, faltou. E aí isso vai me servir de lição pra quê? Estudar mais, me preparar mais pra poder chegar na final. Amanda, a você, nosso muito obrigada. Parabéns pela sua jornada brilhante aqui no Clube dos Confeiteiros. Nesses programas todos que você vem mostrando o seu talento, a sua capacidade. Hoje não foi um dia bom. Se perdeu um pouco no nervosismo, mas tem a repescagem. Você pode voltar sim e continuar no nosso Clube dos Confeiteiros concorrendo a esse prêmio. Fiz tudo direitinho, conforme. Com a receita toda completinha, tudo certinho. Mas infelizmente aqui, né? É sobre pressão e não me dei bem. Então, a Amanda vai estudar mais e vai vir com tudo. Vamos lá que eu vou vencer. Eu tô aqui pra vencer. Eu tô aqui pra vencer.